É o fim de uma jornada que já puxa a outra Amanhã, deixa pra ontem virar a chave Pode acender Faz rodar pra um novo ciclo Um começo de curva logo ali Levar pra onde essa saudade tanto aprender E soltar o peso do ar Derrubar um antigo monumento Branco, fumaça que passa por mim Esboça um primeiro passo de algum recomeço Enquanto penso é o fim Até a próxima É o fim de uma jornada Que já puxou a outra Amanhã deixa pra ontem E a chave pode acender Faz rodar pra um novo ciclo Um começo de curva Logo ali, leva pra onde Essa saudade tanto aprender E soltar o peso do ar Derrubar um antigo monumento Branco, fumaça que passa por mim Espaça um primeiro passo De algum recomeço Enquanto penso, é o fim E soltar o peso do ar E soltar o peso do ar E soltar o peso do ar